Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que possuidor de imóvel encravado tem direito à passagem forçada. Os ministros do colegiado decidiram que o possuidor de imóvel sem acesso à via pública, o chamado imóvel encravado, tem direito à passagem forçada de acordo com o Código Civil. Ele garante que aquela pessoa que se vê limitada no acesso da sua propriedade à saída, ao convívio com a sociedade, ele possa buscar judicialmente um meio de voltar a esse convívio, quando seus vizinhos, obviamente, não permitem amigavelmente esse acesso. No caso julgado, uma moradora do Paraná pediu tutela de urgência em caráter antecedente para a desobstrução de uma estrada, para conseguir ter acesso ao imóvel do qual era a possuidora. O juiz determinou que a empresa proprietária do terreno vizinho realizasse a imediata desobstrução, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao valor total de R$ 100.000,00. A ação de passagem formada foi ajuizada, mas a sentença de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o entendimento de que a autora não teria legitimidade ativa por não ser proprietária do bem, mas apenas possuidora. A propriedade, você é dono daquele imóvel, você comprou, é registrado em cartório, no tabelião de notas, fez a anotação, você tem um documento da sua terra, do seu imóvel. Quando você só tem a posse, geralmente um inquilino, vamos dizer, você é proprietário do imóvel, mas você aluga aquele imóvel, ou então um parente seu vai morar naquele imóvel, ele só detém a posse, aquele imóvel não é dele, ele não pode vender, ele não pode alugar, muitas vezes, a não ser que esteja previsto no contrato, a sublocação, não é? Ele só pode utilizar já o proprietário, não. Ele pode vender, ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode fazer o que ele bem entender, porque é dele. O Tribunal de Justiça do Paraná deu provimento à apelação da autora e a empresa interpôs então recurso especial no STJ. A relatora, ministra Nancy Andrigue, pontuou que a possibilidade da passagem forçada é fundamentada nos princípios da solidariedade social e da função socioeconômica da propriedade e da posse. A relatora, que teve o voto acompanhado pelos demais ministros, ressaltou que negar o direito à passagem forçada ao possuidor significaria autorizar, pelo vizinho do imóvel encravado, o uso anormal da propriedade, com perturbação à saúde, à segurança e ao sossego daqueles que possuem propriedade vizinha.